Fala pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu estarei indo aqui, estou indo a Coruripe resolver um probleminha aqui da moto lá no Detran referente a umas multas que foram pagas e ainda conta no sistema que essas multas ainda estão em débito vou falar um pouco sobre, nesse vídeo, vou falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos de a FZ6 como muitos já sabem, a FZ6 é uma moto de 60 cilindradas com motor derivado da R6 um pouco mais amansado, mas não deixa de ser uma moto bruta ela, você puxou aqui e ela... lá vai aí, quais são os pontos negativos da FZ6? eu vou começar pelos pontos negativos porque quando você sai de uma moto carenada ou seja, eu tenho uma moto esportiva e pego uma negra, eu falo no meu caso que eu saí de uma CBR 250 para pegar a FZ6 que na verdade eu queria pegar uma CB 500 mas como não deu certo e acabou surgindo a oportunidade de eu pegar essa moto, então eu peguei aqui a FZ6 eu peguei aqui a FZ6 de preferência quando... eu... de preferência eu queria pegar uma Naked porque como eu passei 4 anos com uma moto esportiva eu percebi que para o dia a dia não é muito viável por quê? porque você vai estar muito inclinado e a inclinação da moto esportiva ela acaba causando um certo desconforto tanto em trajetos curtos como em trajetos mais longos é... como eu costumava pegar sempre a estrada então é... eu decidi aí pegar uma moto Naked então a FZ6 aí apareceu no momento que eu estava querendo trocar de moto e... pra mim assim foi... foi uma oportunidade boa né porque... você sair de uma 250 e pegar uma 600 eu já tinha uma certa experiência com... moto de... de baixa cilindrada média cilindrada né que é uma 250 então pegar uma moto de 600 cilindrada pra mim eu acho que... foi o momento certo porque... eu já tinha uma... já tinha uma certa consciência aí de... que é uma moto de alta cilindrada né aí referente... ao ponto... a esse ponto negativo né que eu... que eu estava falando é... é a questão do... da Naked ela... não... não... ter uma certa aerodinâmica então... com a minha CBR 250 eu chegava a 150 km por hora ou... 160... 170... e era tranquilo... que boa... é... em uma moto Naked não... ó... 120... ela... já começa a incomodar um pouco... ó... e... quando você sobe aqui... pra... 150... ela... começa a jogar bastante vento... é... sobre... questão assim... de... velocidades... mais altas... é... eu só... acostumava assim... andar em... 150... 160... na minha CBR 250... depois que eu peguei a... 600... é... em vez de eu andar mais... eu acabei... andando menos... com... ou seja... andando com a velocidade... mais... baixa... né... então... costuma aí... manter uma... velocidade de... 130... 140... até...